Bom, agora eu preciso saber o que eu vou ter que fazer ou não, né, em questão da aliança, já que a aliança tá com um ex-amigo, ele pode usar ela ao contrário, mas querendo ou não, a Gamatina já aceitou se casar comigo, né, então isso significa que ela é a minha noiva e não a dele, então eu não preciso ter esse tipo de problema, não preciso achar que isso é um problema primordial, sabe? Eu posso ficar mais tranquilo, querendo ou não, eu acho que a Gamatina vai me respeitar, tipo assim, ela vai querer ser minha esposa em vez do ex-amigo, né, bom, assim eu acho, ele só conseguiria se ele encantasse ela, e é coisa que eu acho que agora não pode acontecer, bom, eu não sei de nada, essa é a verdade, tá, vou fazer o seguinte, já que a minha casa tá sendo um alvo muito fácil Pra questão de invasão, né, o ex-amigo tá entrando aqui, a hora que ele quer, eu vou precisar reforçar isso aqui, vou precisar transformar isso em um monumento mais forte, né, vamos dizer assim, pra que ele não consiga nem chegar mais perto Eu acho que isso seria, eu acho que isso seria importante pra nós agora, né, que a nossa casa seja algo muito forte e tudo mais, e que os vampiros não consigam entrar aqui por um tempo Mesmo que eu seja, é, anjo, já tenha uma força, eles ficarem entrando na minha casa toda hora, é um negócio bem ruim, né, é um negócio muito ruim, vai fazer com que toda hora eles fiquem descobrindo o que tá acontecendo É, e não é algo que eu quero, e querendo ou não, essa pedra que eu tô colocando é uma pedra de obsidia, ela é uma pedra mais grossa que vai evitar o ouvido supersônico do ex-amigo De escutar as coisas que eu falar aqui dentro, né, então meio que vamos ter uma segurança a mais do que a gente fala ali dentro, pra que o fofoqueiro do ex-amigo não descubra nada o que a gente tá falando, né Vamos lá, vou trocar primeiro a fachada da frente da casa, depois eu já vou logo pra lateral, pra trás e tudo mais, né Vai ser um trabalho bem demoradinho, mas eu espero que no final isso recompense todo o trabalho que tá dando, né Porque só a segurança já é algo importante pra nós, né A segurança de estar num lugar que não seja invadido ou algo do tipo, já é algo que nos conforta, né Porque a nossa casa desse jeito, toda hora, toda hora, toda hora, ex-amigo aqui, toda hora ele fazendo o que bem entender Não é algo muito legal, né, não é algo saudável e também não é algo que a gente queira que continue acontecendo Então, vamos dar um jeito nisso agora, vamos transformar essa coisa aqui, essa casa aqui, vamos transformar ela em um lugar mais protegido Acho que estamos no caminho certo Vamos lá, deixa eu ver, também vou arrumar aqui a parte de baixo da casa Que passou despercebido Aí, ó, deixa eu arrumar toda essa parte de baixo aqui da casa Porque querendo ou não, é dessas brechas que o ex-amigo gosta, né Deixa eu quebrar um vidro que tá me atrapalhando aqui E pronto, aí, beleza Aqui vai ser grade, né, como eu tô colocando Vai ficar uma casa por fora feia, né, vamos dizer assim Por fora vai ficar feia, vai parecer uma cadeia, né Mas por dentro vai ser uma casa normal, só que com mais segurança, né Assim eu espero Porque o meu foco não é mudar dentro da casa Pra dar esse ar de tranquilidade e tudo mais que já está lá dentro, né Só quero mudar a parte de trás aqui, da frente, atrás e dos lados Só pra fazer com que a segurança esteja... Ah, oi, eu vim trazer o seu armário ontem e eu levei sem querer junto Ah, pode pegar É, obrigado por trazer o meu guarda-roupa, pelo menos você se lembrou E cadê a minha... Ai! Cadê a minha... Cadê a minha aliança, agora Aqui, ó, aqui, aqui, tá aqui Ihuuu Ai, 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 ai Ah, é isso, amigo Você quer uma disputinha, então? Ah, você tá achando o que agora? Você acha que essas asasinhas são boas o suficiente, né Isso aqui é uma asa de um anjo Aham, tá bom Ela é muito mais forte do que essa asa Aham, com certeza A minha é de um demôniozinho E aí? Aí, ó, pronto Pronto Você é o bichinho Um passarinho que não voa tão alto Ah, tá bom, então, Vidalgo Beleza, não voa tão alto É, vai ali, dá um oi pra sua namorada Que é conversa com você, eu acho Bom Ah... A Gamatina Ela foi falar com a mãe dela Não, eu trouxe ela junto Ela veio comigo conversando Como assim? A gente tem que pegar amigo agora, ó Olha aí, ó Como assim você trouxe a Gamatina? A Gamatina nem gosta de você, cara Sai daí Para de viajar E achar que isso ainda acontece Para, cara Na frente da sua casa, então Dá uma olhadinha aí É, você tá ficando maluco da cabeça É isso que você tá ficando Você tá ficando louco da cabeça aí, seu amigo Louco, louco, louco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Como assim tchau? É, não sei Se não quer acreditar em mim, eu acredito Oxe, mas acreditar do que, fi? Ué Você quer acreditar... Você quer que eu acredito Que você tá com a Gamatina Sendo que a Gamatina Aceitou meu pedido de casamento É isso? Gamatina? Não é que a Gamatina tá aqui de verdade? Caraca, como que ele conseguiu? Gamatina, que saudade Espero que você esteja bem, né? Ai, deixa eu te dar um beijo Por que você tá me empurrando? Calma aí Ei, ei Você não é a Gamatina, não? Viu? Ela é minha melhor amiga agora Essa daí não é a Gamatina, ex-amigo Claro que é a Gamatina Olha lá Ela nem tá falando Porque ela tá com vergonha de falar com você, né? Ela não quer mais falar com você, ó Viu? E outra Ela me empurrou na hora que eu fui beijar ela Nada a ver Ela não é a Gamatina Ih, matou sua namorada Ixi Ela não é a Gamatina, seu... Seu falsificado Até isso você é Falsificado Coitado Ai, ai, não Relaxa É só um experimentozinho, tá bom? Experimentozinho Eu espero que você experimenta, sabe o quê? Lá pra onde você veio Você tinha que estar lá ainda No mundo dos mortos Relaxa, você tem que estar Não, não, não Eu sou o rei de lá agora Relaxa, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Tô falando Eu preciso arrumar essa casa o mais rápido possível Pra que não ocorra mais esse tipo de problema E seus amigos ficam vindo aqui Encham o saco toda hora Toda hora Ai, é só a minha diversão Relaxa Você tá aqui ainda? Não tá na hora de voltar pro teu... Pro teu... Pro teu muquifo? Muquifo Minha casa é mais organizada que a sua É, se fosse mais organizada Então você não viria aqui, né? Não, eu gosto de atrapalhar um pouquinho Sempre que é importante Ai, 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 ai Eu vou lá agora com o meu anel na minha mãozinha Com o seu anel na sua mãozinha Anel que você roubou Gosta dele? Tá bonitinho, né? Anel que você roubou, seu ladrão Isso que você é Não Você é um ladrão É isso que você é E sempre vai ser Um ladrão Uma pessoa... Um indivíduo mau E é isso Que você é Sempre Sempre vai ser E sempre será Não tem problema Tá? Eu não posso cair na pilha dele Eu preciso Terminar as minhas coisas aqui E... E saber que... A minha parte está sendo feita, né? É isso que importa É... Preciso... Focar nessa parte Preciso focar nas coisas boas Essa daí não era a gamatina Me empurraram que eu ia beijar Ainda bem, né? Porque seu beijo E não é a gamatina Eu acho que depois Eu iria ter um sério problema Com a... A... A gamatina de verdade, né? Eu acho que eu teria sérios problemas Depois com ela Mas... Ainda bem que esse clone Ele é um pouco esperto, né? Vamos dizer assim Então... É... Em vez de me atrapalhar esse clone Me ajudou bastante Me ajudou muito, muito, muito Olha... Pelo menos a minha casa Nesse dia Maravilhoso Está ficando Protegida, né? Ah... Estou conseguindo terminar Está ficando bem legal Até que eu estou conseguindo Trabalhar sozinho aqui E as coisas estão começando a dar certo É... Pelo menos isso Pelo menos Pelo menos E pelo menos Pelo menos essas coisas É... Vão... Vão dando certo E a gente vai se livrando Pelo menos É... Essa... Essa gamatina vai ficar aí na frente da minha casa É sério isso? Esse ex-amigo é um pilantra mesmo Ele não tem noção Das coisas, né? Não... Não... Deu pra saber agora Pra ter 100% de certeza De que o ex-amigo Não tem noção Nenhuma De tudo que ele faz Ele não tem noção Noção Nenhuma 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 Pois amigo Eu acho que é a pessoa Mais sem noção Que eu conheço Aqui Deixa eu colocar aqui também Aqui na parte de cima É... Vamos lá Pelo menos Deu certo agora A nossa casa Pelo menos Essa lateral Aqui tá feita Tá protegida A frente tá protegida também Só falta A outra lateral Que eu vou terminar depois E também A parte do fundo Que eu já comecei também Aquela parte da porta, né? Porém As coisas estão indo bem Olha só Vai ficar protegida em volta Mas aqui dentro Vai ficar uma casa Normal, né? Uma casa Bem tranquila E bem habitável